Se eu ficar só postando criativos, estático, eu não vou me conectar com o paciente da forma que ele precisa. Porque as redes sociais, elas são entretenimento. A pessoa não fica lendo, ela quer vídeos, ela quer ação, ela quer informações práticas seguras. Eu acabei de dar bronca aqui na minha turma porque nós temos um grupo de pesquisa. Gente, publicar é autoridade e muitos dos alunos não estão priorizando. E a gente precisa criar as prioridades. Você escrever um artigo, divulgar que esse artigo foi publicado na revista FITOS, uma revista de grande poder no Brasil, não é para qualquer profissional. Então, você profissional da saúde tem que se posicionar, você tem que ocupar bem o seu espaço. Chega, gente, de comodismo. É por isso que o nosso Brasil está do jeito que está. É por isso que tem muitos pacientes que não melhoram a sua saúde. É por isso que tem muitos profissionais que estão cada dia mais doentes e infelizes. Não estão realizados. Por quê? Porque não estão fazendo o mínimo que pode fazer para ter muitos pacientes. O mínimo. O mínimo. Estão entendendo? Estar em uma live, realizar uma live, é realizar um trabalho de educação em saúde permanente. Permanente. E aí, a população, ela precisa. Nossa, nós precisamos de educação permanente, quiçá, o nosso paciente. Não é, Amélia? Amélia, ela não perde uma live. Por quê? Porque ela quer aprender. Amélia, fazer live, hein? Sozinha. Zaynar, fazer live sozinha. Isso. Então, gente, que essa live sirva de estímulo para vocês, para vocês fazerem lives, fazerem aí a mudança na sua carreira. Porque o feito é melhor que perfeito. Doutora Isa, eu não sei falar na internet. Eu não sei. É, eu tenho vergonha. Faça treino, vá para o espelho e tenho certeza que vocês vão sair aí, ó, tirar de letra. Chama a doutora Isa, convida a doutora Isa com a live. E aí, a gente vai arrasar aí, ó. Tá? Então, gente, é isso. A importância da live na captação de paciente é você mostrar que você é a peça-chave para tratar a saúde dele. Que é de você que ele precisa para melhorar a ansiedade, para melhorar a fibromialgia, a depressão, a insônia, para melhorar a gastrite. É de você que ele precisa. E, se você não fizer live, como que ele vai te descobrir? Como que ele vai se encantar? Certo? Então, gente, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo para nos posicionar. Ok?